Fala galera do Branjamaníacos! 1993 surge o sabor brasileiro, Eschbe! Assim? Cadela de pedreiro? Cadela de pedreiro... Só aqui no Branjamaníacos! Ahhhh! Amados, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal, não falei amados a toa, hoje eu vou contar uma história de amor. Uma história de amor, uma história que vem da década de 80, quando um casal, um casal... O casal se esbarra num trem, indo da cidade de Mombasa para Nairobi, no Quênia. Você tá contando um físico... É uma história... Branjamaníacos também é uma história de amor. Isso é verdade que você tá inventando? Nós tínhamos que ter guardado... Nós tínhamos que ter guardado essa cerveja... Vai congelar, vai congelar, pode mexer. Então, seguindo com a nossa história de amor... O Scott Eschbe, um físico americano, num trem em suas férias de Mombasa para Nairobi, no Quênia, sentou ao lado de uma brasileira, Annelise, uma advogada criminalista brasileira. Foi paixão à primeira vista. Só que os dois tinham uma mania, tinham uma paixão em comum, que eram cervejas de altíssima qualidade. Bom, depois... Que era difícil, né? É o que encontrar aqui no Brasil, né? Exatamente. Só que o senhor Scott Eschbe levou a sua amada Annelise aos Estados Unidos. Os dois fizeram vários cursos para fabricação de cervejas. Em 1993, como o Renatão falou, vieram para a cidade de Amparo. Não à toa. A cidade de Amparo é uma cidade que mora no meu coração. Já viajei para lá duas vezes. A cidade espetacular em São Paulo. A água de lá de extrema qualidade, em 1993, nasceu a primeira microcervejaria brasileira. Cervejaria Eschbe. Ah, que foda. Parabéns. Uma salva de palmas, Fátima. Agora eu tenho uma dúvida. Se eles queriam cerveja de alta qualidade, por que eles fizeram a cerveja com cereais não maltados? Ah, mentira. Essa história... Isso é que... Não... É uma... É confitante nessa história. Cara, todas as cervejas que eu provei da Eschbe, nenhuma delas era para o malte. Ah, cara, mas tem aquela história também. Dependendo do cereal que ele está usando, pode ser arroz, pode ser milho, pode ser aveia. De repente, cereais não maltados pode ser uma aveia para dar um complemento para a cerveja, cara. Diferentemente da Ambev, que usa cereais não maltados com milho transgênico. Exatamente, usa carboidratos também. Bom, então, pode ter uma função para deixar a cerveja mais leve. Isso aí, né? Ou para baratear o custo de produção. O custo pode ser também. Bom, mas a gente só vai saber abrindo a breja e provando. Porque eu nunca bebi... Renato, faça as honras da casa aí. Cuidado para... A cerveja de trigo, ela harmoniza com o quê? Com o quê, professor? Com o quê? Com o quê? A harmonização a cargo do nosso querido bariz. Hoje a gente trouxe um queijinho aqui para harmonizar. Tinha um queijo para jogar a chapinha dentro do queijo. Queijinho para harmonizar, mas pode ser um peixinho bem leve, uma salada. Sushi. Sushi. Cerveja de trigo. Imagina, imagina o salmão cru. Cada um que sema a sua. Imagina um carpaccio com isso aqui, com uma cerveja de trigo. Vamos ver. Mais ou menos de trigo, né? Vamos ver. Copo. A gente... Copo vai, hein? Vai, hein? E vamos lá. Vamos. E o final... Mexidinha, mexidinha. É, assim... Essa eu aprendi essa semana com o meu professor Fábio aqui. Cerveja de trigo. 500 ml. Por quê? Porque o copo de Vaz é de 500 ml. Brasileiro faz cerveja de 600 ml. Exatamente. Olha o que acontece? Não cabe no copo. Bom, esse coube. Coube? E a coube também. Mentira, cara. Cara. Opa. Deu um copo. Isso eu posso dizer, hein? Voltando ao espetáculo da natureza. Em função da temperatura, a espuma deveria ter um pouco mais, né? Igual a minha. Daqui a dia da levedura. Claro, a gente vai trazer alguns estilos de cerveja aqui em que você não vai mexer a levedura que vê no fundo. Ah, aqui, aqui, ela. Olha a levedura aqui no final, ó. Ó. Ah, que bonitinho. Exatamente. Alguns estilos de cerveja, como belgo blonde ale, elas trazem também uma levedura que não é pra ser servida no copo. Quando nós chegarmos a uma cerveja aqui, a uma belgo blonde ale, é pra você servir no copo. Quando você perceber que o fundo, aquele fundo, aquela levedura no fundo, não é pra ser colocado no ar e não se serve. As leveduras não morrem jamais. É, exatamente. Estão sempre vivas. Vamos, ó. Análise da nossa cor. Tá bom. A base, a base, olha o que tá acontecendo no meu copo especificamente. Elas estão aqui, cara. O meu copo é mais fino na base aqui. Então aqui, ela tem uma transparência maior do que aqui em cima. Por quê? Porque aqui tem pouca concentração de cerveja. Lívidura, hein, seria o lactobacilio espinho. Quase isso. Então vamos ao aroma. Entrega, 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 entrega bem, hein. Entrega bem... Engraçado que em cervejas de trigo... Pô, mas tá cheirando bem, cara. A cerveja de trigo que não contém cereais amaldados, ela vem um cheiro de cravo mais forte. Nada, é isso mesmo. Deixa eu preencher a detenção com tudo que vocês estão falando, mas eu estou aguardando. Bom, então, prouxe. Prouxe. Santê. Santê. Esse é o nome. Professor é foda, é uma louca. Posso começar? Dê suas considerações. Corpo. Não é um corpo de trigo. Tá muito aguado. Trigo, você sente um corpo mais denso. Muito carbonatado. Então, não sei vocês. É saborosa. Atende bem. Eu tenho gostinho de trigo. É, dentro dessas de trigo aí que tem no mercado, essa daí ficou, deixou a desejar mesmo. Eu dou uma nota sete pra ela. O que vai falar agora? Fábio? Bom, as minhas considerações contra a Vaz da Ashley, nós vamos trazer outras cervejas aqui da Ashley também. Ela tem uma relação custo-benefício, próximo das outras artesanais, um pouco mais em conta. Mano, nós temos aí, trouxemos já a Erdinger aqui pro canal. Baibir. Que é... Traremos o canal. Faltou corpo. Faltou corpo. Tanto que a gente sente mais o aroma de banana, mas o de cravo não. Só faltou alguma coisa. Eu acho que essa colocação dos cereais não montáveis e o álcool residual. Você sente que ela tá com o teu alcoólico. O que disfarça esse teu alcoólico é exatamente o corpo da cerveja. Exatamente. Eu achei ela fraca de corpo e com álcool elevado. E olha que tá bem gelada. Cara, tá faltando romantismo a vocês, cara. Faltando romantismo. Cerveja tem uma história bonita. Qual a nota, Fábio? Olha... Sem delongas, sem delongas. Pra mim é nota sete e meio pra essa cerveja, porque ela tem uma relação custo-benefício boa. E o chopp da Ashley, o chopp da Ashley é muito respeitado, muito bem difundido no país. Tá dando até soluço. É. Eu fiz aqui caras e bocas brincando. Eu sou romântico, então vou jogar lá na conta. Eu fiz aqui caras e bocas brincando com eles. Obviamente, a cerveja é premiada. É, lógico. Mas aí eu achei que ele faltou um pouco de romantismo aos camaradas bregemaníacos. Um pouco de romantismo. A cerveja tem uma história bonita, como o Fábio contou. Obviamente, as considerações de cervejeiras estão perfeitas. Seguindo a linha aqui dos amigos hoje que estão fabricando as suas cervejas. Mas eu vou elevar um pouquinho a nota, porque eu gostei do sabor dela. Eu acho que é o seguinte. É... Botando ela dentro do contexto. A história que o Fábio contou pra gente. Do romantismo. Eu acho que justamente entregou aí. O casal entregou. Que é a... Ela é uma cerveja que tem um drinkability legal. Não é... Dá pra você beber. Você sair com a sua namorada, sua esposa. Eu aconselho aqui uma Eschmer Weiss. Nota 8,25 pra ela. Ah, cara. Isso não é coisa de homem, não. Cara, é uma coisa romântica, cara. Seja romântico. Galera, é isso aí, não é? É, não. Mais alguma consideração? Mais alguma consideração? Pessoal, essa é o nosso canal. Nosso Papo de Bach. A gente vai ver aí. 25, cara. Curtam, compartilham. Concordam ou não concordam com a gente. Se tiver alguma cerveja pra indicar o canal, nós faremos. E lembrando sempre... Valeu, valeu. Se for dirigir, não beba. E se for beber, chama a gente. Serial não, maltado.